Novinho tô viciada em sentar na pica Novinho tô viciada em sentar na pica Em sentar na pica Em sentar na pica Novinho tô viciada em sentar na pica Eu vou sentar, tu vai clamar, tu vai pedir Assim comigo Menina senta, mas que tá gostosinho Que tá gostosinho Que tá gostosinho Menina senta, mas que tá gostosinho Que tá gostosinho Que tá gostosinho Menina senta, mas que tá gostosinho Novinho tô viciada em sentar na pica Novinho tô viciada em sentar na pica Em sentar, tentar, tentar Eu tá na picar Em sentar, tentar, tentar Eu tá na pica Que prison name Novinho, tô viciada Em sentar na pica Novinho, tô viciada Em sentar na pica Em sentar na pica Novinho tô viciada Em sentar na pica Eu vou sentar Tu vai clamar Tu vai pedir Eu sinto a mim Menina senta mais Que tá gostudim Que tá gostudim Que tá gostudim Menina senta mais Que tá gostudim Que tá gostudim Que tá gostudim Menina senta mais Que tá gostudim Novinho tá viciada Em sentar na pica Em sentar na pica Em sentar na pica Canal Funk Pra mim você é o mais pica Danado Novinho tá gostudim Minha mãe Ainda sou um Márido Amém.